Se você opera, eu tenho certeza que você já entrou no rompimento falso, já vendeu ou já comprou e deu errado, porque era um rompimento falso. Existe hoje um indicador aonde você consegue identificar se aquele rompimento é um rompimento forte, com tendência, com realmente força compradora ou força vendedora pra alta ou pra baixa respectivamente, pra você de fato ter mais uma confirmação se aquele movimento vai ser um movimento muito forte, movimento autista ou movimento em queda. Isso é um ponto muito interessante pra quem opera operações de rompimento, operações a favor da tendência. E muita gente utiliza uma média móvel ou até mesmo um volume financeiro, o que não funciona nesses casos, porque o volume financeiro não vai mostrar absolutamente nada se aquele é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa muito forte. E nesse vídeo eu vou mostrar um indicador pra você identificar se é uma tendência clara, é uma tendência forte e se realmente vai ser um rompimento falso ou não, pra você evitar de entrar nesse momento. Claro, como nós sempre sabemos, não existe santo grau, não existe estratégia 100% assertiva, porque nós estamos falando de renda variável, de trade, operações a curto prazo, em bolsa de valores, ou seja, nada é 100% assertivo, tá certo? E antes, claro, de nós começarmos esse vídeo, não se esqueça de você se inscrever no canal, deixar o seu like, se inscrever e quando você ativar o sininho, pra você se avisar de qualquer conteúdo que nós divulgamos aqui no canal da Wall Street, diretamente pra vocês. E claro, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você já utiliza esse indicador e utiliza uma combinação de outros indicadores, ficaria muito interessante, e claro, se você quer a parte 2 desse vídeo também aqui na Wall Street. E eu convido você a participar do nosso curso de trade aqui na Wall Street, teremos duas turmas, uma focada no mercado brasileiro, e outra focada exclusivamente no mercado internacional, uma dia 12, 13 e 14 de março, e outra também nos dias 19, 20 e 21. O link pra você entrar em contato conosco está na descrição desse vídeo, pelo telefone aqui da Wall Street, tá certo? Espero ver você nesse treinamento, que vai capacitar você a operar com mais segurança ainda, e claro, com suporte vitalício aqui da Wall Street, tá certo? Vamos agora para o nosso vídeo de hoje. Indicador Supertrend. Saiba se a tendência é verdadeira ou se é o falso rompimento. Muita gente não sabe disso. Quais ativos que eu opero, pessoal? Eu opero bastante no mercado B3, mini índice, mini dólar, opero no índice às pequenos, pares de moedas, commodities, esses são os ativos que eu mais opero. Há estratégias utilizadas também no mercado Forex, Cripto, e também no mercado de ações, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. O indicador que eu vou utilizar é o indicador de Supertrend. Claro, eu sempre costumo utilizar uma confirmação extra para dar maior credibilidade para a entrada, seja na compra ou seja na venda. Ok? Esse tipo de operação, esse tipo de estratégia, na verdade, pode ser executado por qualquer trader. Se você é um trader que está iniciando agora, está dando os primeiros passos no mercado, pode utilizar porque é simples. Ou se você já é um trader que procura consistência, está com aquela incerteza em relação à estratégia que você usa, está um pouco receoso, está comprando em falso rompimento, esse vídeo é para você. Ok? E claro, o simples funciona. Quanto menos coisas você adiciona, menos coisas você coloca no teu gráfico, pode ter certeza que vai te auxiliar muito mais. Eu já operei com seis telas, já cheguei a operar com seis telas, foi a pior época da minha vida. Porque eu utilizava vários indicadores, vários padrões para utilizar uma leitura só, se era comprar ou vender. E nunca estava certo. Então, quando eu reduzi, eu opero somente com uma tela no notebook e, às vezes, quando estou operando com um robô de investimento, eu utilizo uma tela auxiliar para dar mais credibilidade. Então, isso acaba facilitando bastante evitar que você fique lá colocando um monte de minhoca na tua cabeça, sendo que não vai auxiliar em nada, só vai piorar na tua análise. Então, sempre utiliza o menos possível. Claro, não adianta você usar somente um indicador, uma coisa muito cru. Também não dá, também. Mas sempre bom usar o menos possível. Ok? E claro, respeitar o gerenciamento de risco. E o emocional hoje, que corresponde a 80% do teu trade, ou até mesmo mais. Tem pessoas que dizem que é 99%. Então, é um ponto bem importante em relação a esse ponto. É a ganância, raiva, tentar recuperar o que perdeu, aquela sensação de que você entrou ganhando e você é o rei do mercado. É importante sempre controlar isso. Até tem um vídeo que eu falo sobre a questão emocional, os 5 piores erros do trader aqui, que é importante você analisar. Inclusive, quem gosta de utilizar também a questão do tape reading, que é a leitura de fluxo, que é uma outra escola de análise também, tem o canal aqui do Fabrício Nicolau, que é o que utiliza para fazer o tape reading, usar como cumprimento com o super trend, por exemplo. Ok? A operação tem como objetivo encontrar a tendência que seja forte e eficiente, sabendo identificar se é um falso rompimento ou não. Eu tenho certeza que você já tentou comprar quando o mercado estava subindo, ele chegou numa região de resistência, num topo, e ele rompeu e você comprou já. É, porque veio o volume do comprador e o mercado veio e derrubou você e pegou o teu stop. Incerteza. Já aconteceu comigo também várias vezes. O mercado vinha caindo, ele rompeu para baixo. A gente sabe que hoje 80% dos rompimentos, tanto de resistência quanto de suporte, 80% é falso. E com esse indicador, você vai filtrar melhor as tuas operações. Claro, não é 100% assertivo, mas para deixar muito mais clara as tuas entradas. Ok? A análise pode ser aplicada, como eu já falei para vocês, em qualquer mercado do mundo. Muito útil em mercados em tendência. Esqueça de operar mercado lateral. Quando o mercado é lateral, você vai operar estocástico lento. Estocástico lento que você vai operar com o mercado lateral. Supertrend, somente mercado em tendência. Se você quiser utilizar uma média móvel para dar mais confirmação, pode ajudar bastante também. É mais comum você utilizar nos mercados estrangeiros. Não é tão comum no mercado brasileiro. Mas começou a popularizar e eu espero que com esse vídeo, eu comece a popularizar, abrir os olhos do pessoal para sair das mesmice, sair dos mesmos indicadores. Que é média móvel MACD. Não! Comece a procurar outras saídas para você que está procurando consistência. Você pode se adaptar com outros indicadores. Até onde eu sei, existem pelo menos 10 mil indicadores no mundo, claro. Existem variáveis dos principais. Então, é bem legal você utilizar. E vamos utilizar a análise técnica. Que é a utilização de indicadores em conjunto com o price action. Que é a leitura de candles, leitura de padrões gráficos. Forma-se análise gráfica. O indicador supertrend utiliza os preços anteriores como entrada e compara o preço atual com a linha do indicador para determinar a trajetória futura dos preços. Então, vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona. Esse indicador, ele pega os preços anteriores para usar como entrada e faz uma comparação com o preço atual para verificar se aquilo ali é um rompimento falso ou não. Eu costumo sempre utilizar a parametrização tradicional, que é de 10 e 3 períodos. E eu sempre utilizo um gráfico de 5 minutos. Se você quiser, por exemplo, utilizar um gráfico de 15 minutos, diário, meia hora, pode também. 4 horas, para quem opera o mercado de criptomoedas, por exemplo. Acaba sendo bem interessante. Ou até mesmo gráfico Renko ou Hacking Ashi. Eu vou usar C-Trader hoje e lá você consegue utilizar o gráfico Renko original. O que é bem interessante. Ok? Eu acho que é bem eficiente em relação a esse ponto, tá? E eu vou mostrar para vocês agora no gráfico como isso funciona na prática. Como você consegue utilizar isso dentro do teu operacional. Como você utiliza para efetuar a tua compra ou a sua venda. Ok? Vamos agora para o nosso gráfico. Analisando agora o nosso gráfico. Como de costume, muita gente está acostumado já. E já viu meus vídeos, eu costumo muito operar no índice SP500. Que é o índice hoje mais importante do mundo todo. É o índice... Não se fosse um miníndice para quem opera no Brasil, mas no mercado mundial. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E eu estou utilizando a corretora da FX Pro. É uma corretora que eu utilizo bastante para fazer os meus trades no mercado internacional. Ainda mais utilizar configurações e operações. E estou utilizando a plataforma da Citrader. Inclusive, quem quiser utilizar, por exemplo, o gráfico Renko, por exemplo. Pode utilizar a Citrader como forma original. Porque na Citrader, originalmente falando. Ela, no caso, ela vem com gráfico Renko. Por exemplo, o MetaTrader não utiliza o gráfico Renko. Ele não é padrão. Aqui ele é original de fábrica, podemos dizer assim. Eu estou utilizando tanto o índice SP500, opero o índice Nasdaq e o Dow Jones e também as comodicas. O petróleo, o ouro e tudo mais. Ok? Analisando agora o nosso gráfico, observamos que o índice SP500 acabou de bater a sua máxima histórica. Ok? Dentro dessa máxima histórica, eu coloquei o indicador Super Trend, que são essas bolinhas verdes aqui. Ou vermelhas quando o mercado está em tendência de baixa. E eu utilizo o MACD Histograma, que é um indicador que vai medir a força compradora e a força vendedora. Neste momento importante aqui no nosso gráfico. Observamos aqui, pessoal, que dentro do movimento que o mercado está sofrendo, você vê que o mercado agora, neste momento, ele está bem lateralizado. E o mercado, me parece que ele está querendo fazer um rompimento de tendência. Porém, se você observar, pessoal, o indicador Super Trend, ele não está indicando uma força compradora muito importante. Tá, Norto, mas como que ele mostra se o mercado está com força compradora ou não? Então, se você observar aqui, esse rompimento aqui prévio que ele teve, vou traçar uma linha aqui horizontal, ele foi um rompimento que realmente aconteceu. Ele foi um pivô, né? Ele veio, voltou e subiu de novo. Você vê que aqui, antes do mercado romper, isso aqui era um possível rompimento de resistência. Né? Já era uma resistência. Se você observar, o MACD, ele estava bem potente, estava bem grande, tinha uma força compradora bem grande, e o indicador de Super Trend, tá? Na configuração padrão, você vê que ele deu um salto muito grande entre a lateralização e o início. Então, se você observar e ligar os pontos, esse candle aqui é o candle que deu o candle gatilho. Então, ele confirma que é uma resistência que foi rompida, não é um rompimento falso. Diferentemente do que nós estamos vivendo agora, se você observar, o MACD está bem menor do que estava antes, a força comprador está muito menor, tá? O indicador Super Trend, ele fez uma alta muito baixa. Você vendo aqui, pessoal? Ele fez um gapzinho aqui, ó. Ele teve um salto muito pequenininho. Ou seja, não é um rompimento verdadeiro até esse ponto. Pode ser que nos próximos candles, ele comece a entrar a força compradora e seja um movimento de compra. Mas, neste momento, não é. Então, se você observar, até o candle começou a retrair. Está formando até um martelo invertido, indicando uma pressão de venda numa região de resistência, o que eu gosto bastante de utilizar os padrões gráficos, ainda mais formados numa região de lateralização, tá? Então, nesse caso, eu não compraria. Como vocês viram, o mercado recuou, justamente porque o Super Trend não foi forte e o MACD está bem fraquinho. Como o MACD está com uma força muito pequenininha, não é um ponto ideal de compra, tá? Vamos pegar outros exemplos. Eu já mostrei o exemplo para vocês aqui desse rompimento. Vamos pegar outros exemplos de rompimentos importantes. Observe aqui comigo, que nós temos aqui, justamente nessa região, nós temos uma região de resistência muito importante. É uma região de resistência muito, muito importante. Observe comigo que os candles de rompimento de tendência, tá? O MACD começou a ganhar força. Ou seja, esse candle que rompe essa lateralização é o Marbozu. A gente costuma chamar de Marbozu, porque ele tem os critérios para quem opera, para quem viu vídeo sobre padrões gráficos. E o indicador Super Trend teve um salto relativamente grande, indicando uma possível tendência de alta. Como aconteceu também um pouco atrás, o MACD começou a ganhar força, tá? Então, esses são pontos que você vê, que você consegue identificar se é um rompimento de lateralização, ou um rompimento, né? A gente viu até ao vivo aqui, que não deu certo, né? Vocês viram que isso não funciona na prática, tá? O importante é identificar região de rompimento. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha só, tá? Aqui ele foi um rompimento falso, porém, porém, tá? Na hora, ele chegou a romper e chegou a cair mais ou menos 10 pontos no SP500, o que é um bastante coisa. Então, quem entrou vendido nesse candle, porque o Super Trend veio forte para baixo, e o MACD estava forte para baixo, chegou a estar ganhando 10 pontos. Ele retornou, ele recuou, mas a pessoa, geralmente, que opera esse tipo de operação, costuma pegar em torno de 5 a 8 pontos, que é o meu caso, por exemplo, no índice SP500, tá? Então, teria executado a tua operação. Eu costumo sempre fazer operações, nesse caso, por exemplo, entrei vendido logo no cano, entrei vendido logo no rompimento. O meu stop loss, deixo sempre no Super Trend. Nesse caso, meu stop loss aqui é um stop loss de mais ou menos 6 pontos. Então, o meu alvo tem que ceder, no mínimo, 6 pontos. Porque não adianta você pegar um alvo stop gain ou take profit de 5, 4 pontos, se o teu risco é 6 pontos. A conta não fecha. E isso foi um dos pilares que eu me tornei um trader profissional. Ou seja, eu sempre aceitei um risco e sempre procurei ganhar. O quanto eu boto em risco, o quanto eu aceito ganhar. E tem um livro muito interessante, chama-se O Novo Magos do Mercado. Eu pedi para o Fabrício colocar a capa dele, a capa certa, que é a capa branca, tá? É um livro que fala sempre o seguinte, o que eu falo para os meus alunos também. Dê o teu setup, dê a tua entrada, entra. Entra na operação. Dê o teu setup. Você sabe o risco, sabe quanto você quer ganhar, sabe a operação que você está usando, entra. Qual que é o máximo que pode acontecer? Ter prejuízo na operação. Dentro do teu limite. Tem muitas operações que eu também tenho loss. Mesmo, tanto eu, tanto o professor Massuda. Nós utilizamos muitas estratégias. E utilizamos as principais que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, nos últimos dias aqui. E elas são muito eficientes. E claro, vai ter dias que vai dar errado. Nesse caso, se eu tivesse que, quisesse buscar 20 pontos, não daria certo. 20 pontos é bastante coisa também. Então, nem sempre você vai ser lucrativo. Mas o importante é, quando ganhar, ganhar bastante. Quando perder, perder pouco. Onde a gente fica em regiões de rompimento, pessoal. É uma região de rompimento mais eficiente que a gente costuma utilizar. Observe aqui, que é bem importante. Olha essa região deste rompimento aqui, pessoal. Isso aqui é uma região de suporte muito eficiente. Olha só. O mercado vem batendo aqui e não consegue romper. Se você observar, o Super Trend aqui foi eficiente. E mostrou o rompimento. Por quê? Porque o nosso MACD, ele estava bem negativo. E o Super Trend mostrou. Teve uma queda aqui. Ele teve uma queda muito grande entre um ponto e outro. Teve um ponto de descontinuidade, um gap bem grande. Quando ele está muito pertinho do outro, quer dizer que não tem muito volume vendedor. Mas quando ele tem essa diferença que ele aparece aqui. Isso é um ponto muito interessante. Onde você consegue fazer sua venda, nesse caso. Então a venda é sempre no Super Trend. Sempre costumo deixar no Super Trend aqui. Então eu vou pegar aqui, vou deixar aqui a minha linha horizontal no Super Trend. O meu stop, a minha entrada é sempre no fechamento do Keno. Da confirmação. Foi aqui. Então eu terei vendido. Stop loss aqui nesse caso de mais ou menos 9 pontos. E a alva terei que ser no mínimo 9 pontos. Também nesse caso. Foi uma operação relativamente muito simples e muito rápida. Aqui na nossa operação. Ele pegou até bem certinho, inclusive. E nesse caso, o nosso stop loss é justamente um pouquinho acima do Super Trend. Eu sempre deixo em todos os meus vídeos que vocês observam. Eu sempre deixo um pouquinho de folga no stop loss. Onde deveria ser. Para evitar a violinada. Nem que eu aceite perder um pouquinho mais financeiramente. Mas é muito pouco. Faz a diferença no futuro. E aqui a minha venda é no fechamento do Keno. Nesse caso, uma operação de stop loss. Mais ou menos 6 pontos. O que 6 pontos ele alcançou tranquilamente nesta mínima. Então foi uma operação super simples, rápida, muito prática para você fazer os seus trades. Inclusive, aqui também, essa plataforma você pode deixar em português. Se muda para a versão em português. Aqui tem os ativos onde você pode operar. Eu estou operando, no caso, no SP500. Você pode operar num par de moeda. No Euro SD, por exemplo. Você pode até mudar o teu tempo gráfico aqui em cima. Eu posso botar, por exemplo, o gráfico Renko. 5 pips. Tem até um vídeo que eu falo sobre Renko no mercado internacional. Que é bem interessante. Tem Heikinashi também. Para quem gosta. Gráfico de range. Gráfico de pontos. O pessoal costuma utilizar também. Que é bem interessante. E aqui eu escolho a quantidade de lotes que eu quero operar. Quero operar 0.01 lotes. Se eu quiser, eu posso operar 0.01 lotes. Aqui, 0.01. E ele mostra o valor do PIP. 0.01. O valor do trade. Quanto eu preciso de margem para operar. 1 dólar. Eu preciso de 1 dólar de margem de garantia. Para comprar 1 micro lote. Ou vender 1 micro lote. Claro. Eu não vou colocar 1 dólar, né pessoal. O mínimo para você operar hoje no mercado internacional. No mínimo 200 dólares. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Mesmo que você vai operar com um micro contrato. Não tem problema. Aqui você pode colocar o Stop Loss. E o Take Profit. Que é o nosso alvo da operação. Em valores. Por exemplo. Eu quero deixar meu alvo. Stop Loss, por exemplo. Quando eu perder, por exemplo, 1 dólar. 1 dólar e 50. E o meu alvo. Eu dou um exemplo. Esse é um exemplo. Esse é um valor muito baixo. Mas só como exemplo. Para vocês entenderem melhor. E o meu alvo. Eu vou colocar aqui em financeiro. Por exemplo. Lá. 5 dólares de alvo. Por exemplo. Eu posso colocar também. E quem gosta de fazer o Take Read. Como eu falei para vocês. Aqui também você consegue ver. O book de ofertas. E você pode deixar uma ordem pendente. Então eu vou deixar uma ordem pendente. Por exemplo. Uma ordem limit. Que a gente costuma chamar. Ou uma ordem a mercado. Também. Se você não quiser colocar o Stop Loss. Top Game. Fica ao seu critério. Também. Aqui tem o calendário. Tem o Super Dom. Para quem gosta de operar com o Super Dom. Usando o Take Read. Então eu recomendo usar. Ver o gráfico do Fabrício. Que ele fala bastante sobre o Take Read. Também. Calendário. E as notícias do dia. Também é bem importante. E quem gosta de usar robôs. Também você pode utilizar. Aqui em cima. Em Automatiz... Se bot. Que ele chama. Automatização. E tem inclusive uma automatização. Na própria C-Trader. Quem abre. Faz o download da plataforma. Na FX Pro. Tem esse indicador. Como robô. Automatizado. Só modo. Você tem que mudar a parametrização. E sempre recomendo. Você acompanhar o robô em funcionamento. Quando ele está sendo tradeado. Tá? Inclusive você pode usar o C-Trader. Também. Direto no teu navegador. Por exemplo. Não tem problema. Precisa baixar. Eu costumo baixar. Que eu acho melhor. Eu baixei. Baixei direto aqui no FX Pro. O link para vocês fazerem um download. Está na descrição desse vídeo. É totalmente gratuito. E vocês podem automatizar a estratégia de vocês. Pela plataforma. O que é muito simples. E muito fácil. Ok? Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Falando sobre o indicador Supertrend. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou. E quem quer deixar uma dica. Uma dica de vídeo. Ou até mesmo. Quer que eu faça uma combinação com outros indicadores. Deixe aqui nos comentários. Se você já ouviu esse indicador também. E claro. Não deixe de deixar o seu like. O seu joinha. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para não perder absolutamente nada. E claro. Seja membro. Para você ter vantagens exclusivas. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí